Seu vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho e siga a gente nas redes sociais, Litoral Nerds, e assista os vídeos anteriores também, valeu! Eis que vejo minha mãe, eis que vejo meu pai, eis que eles me convocam. Eis que eles me convocam, eis que eles me convocam, eis que eles me convocam, eis que eles me convocam. Ela está pronta. Encontre seu caminho. Você está vivendo. Você está vivendo. Você está vivendo. Você está vivendo. Aperte. Esta faca... era dela. Agora é sua. Ela disse não a caçar. O que eu sabia? Mostre. Agora? Sim. O que vamos caçar? Você vai caçar servos. Onde? Siga o rastro dos servos. Certo. Para cá. E se você tem vontade de desenhar animes, eu tenho para você um método para aprender a desenhar personagens de animes favoritos. Mesmo se você não nasceu com o dom de desenhar. Você está prestes a descobrir esse método que ajudou mais de 100 mil pessoas e todas as idades realizaram o sonho de aprender a desenhar. clica aqui no link aqui embaixo para você descobrir. Aperte. 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 Você tem mais o seguinte. Obrigado.